E aí pessoal, estamos aqui hoje no Inazuma Eleven mais esquecido de todos, principalmente se você for falar da série Strikers. E bem, esse aqui no caso é até difícil de você baixar, é o Inazuma Eleven 2012 Extreme. E bem, eu estou jogando ele pela minha primeira vez, eu já cheguei a zerar o Strikers original. E em 2013 joguei bastante, principalmente no meu notebook cagado da época. A questão é que esse aqui é bem esquecível, quer dizer, não necessariamente esquecível. Acredito que quando ele lançou, ele devia ser alguma coisa. Só que hoje em dia, realmente ele acaba sendo um dos jogos de Inazuma Eleven que menos tem conteúdo no geral. Então esse é um problema real do jogo. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui agora, mas imagino que ele não seja diferente dos outros jogos. Aqui você começa novamente com a primeira Raymon mesmo, não é nem Inazuma Japão. É a primeira Raymon, vamos começar... deixa eu ver onde seria... Cara, é exatamente igual, eu acho que Inazuma Eleven, se ele não tiver... Os jogos fizeram sucesso, mas eu acho que se tivesse continuado, ia ser que nem FIFA, sabe? O negócio ia ser feio nesse nível. Vamos fazer um torneiozinho aqui, eu não sei se esse deveria ser o modo história do jogo ou se eu estou fazendo errado. Vamos ver como é que está a formação. Bom, se isso aqui é igual os Inazumas tradicionais, então... Deixa eu ver, vamos botar no lugar do Kurimatsu. Tá bom por enquanto, eu acho que está a formação melhorzinha por enquanto que a gente pode ter. Bom, a gente vai tentar analisar se tem alguma mudança de gameplay, né? O que eu duvido bastante, cara. Não espere muita coisa do Inazuma Eleven Extreme 2012, não, na verdade é 2012 Extreme. Não sei porque necessariamente esse aqui eles quiseram colocar um Extreme em 2012, estava muito bom. O 13 não tem nenhum subtítulo. Vamos ver se tem algo diferente pelo menos, né? Manda para o Randa. Aqui manda para o Sumioka. Cara, é exatamente igual, nem o gráfico está diferente. Deixa eu tentar fazer um esquema aqui que eu não sou de fazer... Eu quero botar um pouco de desafio na minha vida, que seria basicamente eu tentar fazer o gol sem técnica, né? Porque quem é bom nisso é o Fred, eu sou horrível. Mas vamos tentar a sorte aqui. Ah, qual é, cara? Sumioka. Nossa, o Sumioka foi derrubado pelo cara que tem o mesmo dublador dele. Inclusive, esse cara aí do Ciclone, ele tem o mesmo dublador do Sumioka. Se você não percebeu, está percebendo agora. Kido contra Kido. Clássico. Qual é o engraçado que o Kido, ele manteve, no caso, as meias da Teikoku. Ah, vamos de Randa mesmo. Vamos que a gente faz um... Um Shen com o Sumioka. Esse negócio de querer fazer sem técnica, acaba enchendo o saco uma hora. Nossa, não consegui fazer Shen? Nossa, Genda, mas é sempre triste ser você, né, cara? Você é tão bonito, tão maneiro, mas tão sem conteúdo. Esse é o problema do Genda. Sempre será o problema do Genda. A gente vai ter que ser essa partidinha mesmo, pessoal. É incrível como é que eu não consigo fazer conteúdo pra esse jogo. Porque sei lá, velho. Eu não sei dizer, sabe? Eu consigo fazer tudo nos outros jogos, mas nesse aqui sempre me dá um branco ferrado. Eu acho que é porque o jogo é muito limitado, você não pode botar qualquer técnica em dois personagens. Não é, esperava. Bom, acho que essa é a chance pra fazer ao menos um treino de fazer gol sem técnica, né? Porque... Vamos botar a seguinte regra agora, cara. Não usamos uma técnica agora. Ah, pô, apesar que nós não elevem a graça é ter técnica. Se a gente não usar isso, a gente tá cometendo um crime de guerra. Shurinji, vem pra cá. Max, é tua. Ah, mano, o cara com a mágica... Tudo bem, é justo, né? Eu driblei você antes, agora você me dribla, né? Faz sentido. Gênias pensam igual. Olha o gênio aqui. Nossa. Mas não dá pra driblar pra sempre, né? Endo, não precisava. O Domon dava um jeito. Eu confio no Domon. Caraca, Endo, que mão boba, hein? E não é nem aquele sentido. É mão boba no sentido que passe bobo. Pô, você errando também não melhora, né? Vai. Dá um jeito aí. Tá, perdeu, mas ganhou, na minha opinião. Meu coração é seu. Mano, que tanta bola sai, velho. Que que é isso? A gente pode conseguir fazer alguma coisa? Porém, preciso que o primeiro shoot que eu vou tomar... Vai ser de fato com a Death Zone. Primeiro que eu não consegui defender a Death Zone. Vamos até dar um turbinho aqui, porque ninguém merece ver a animação da Death Zone toda hora. Eu não vou defender, então vou me ignorar. Se a gente conhece o poder da Shin, mas de enterrando, a gente sabe que ela é uma porcaria de marca maior. E agora eles conseguem empatar. Tá, o Kazemaru não tem nada. E a gente tá com a regra maldita de fazer gol sem técnica. Não poderia estar nada pior. Tá. Tudo bem. Nossa, o Kido vai driblar, o Kido vai driblar, o Kido vai driblar. Por que que eu não consegui usar o negócio com o Max, né? Tudo bem, esse jogo não faz sentido. Não tem problema. Será que as mecânicas de gameplay melhoravam com o passar do outro? É tudo isso, é igual. Porque eu tô vendo isso aqui, não tô vendo nenhuma diferença. Ah não, de novo não, velho. De novo não. Vou até usar esse negocinho aqui. Nunca falei que eu não ia usar isso aqui. Eu falei que eu não ia usar técnica. Isso aqui não é técnica. Isso aqui é a corrida Naruto só. Calma. Mano, eu não sei fazer isso, caramba. Como é que o Fred fazia isso com toda facilidade? Deve ter uma tática impecável pra fazer isso aqui, só que eu não a reconheço. Vamos tentando aqui até ir, né? Tem o segundo tempo inteiro pela frente. Eu vou ter que comentar tudo isso aqui e eu estou ficando já sem voz, né? É um dos grandes problemas de ter um canal do YouTube, né? Às vezes eu tenho que fazer isso aqui. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui porque... É, não sei se vocês estão familiarizados aqui nesse canal. Porque, bem, eu fui desmonetizado faz um tempo. Porque todos aqueles vídeos na Zoom que eu demorei horas pra editar, dias, etc. Por algum motivo o YouTube falou que não é conteúdo de qualidade, né? Tô falando assim... Ah, é conteúdo reutilizado de quem, meu amigo? É um jogo? É um jogo. Você tá falando que, tipo, editar mil horas não é conteúdo de qualidade? O que que define o conteúdo de qualidade? Eu tenho que aparecer no vídeo e fazer um react de Dragon Ball? Mano, às vezes eu não entendo o que que o YouTube se tornou, sabe? Porque tem gente que faz trecho de canal de anime e consegue monetizar. Tem gente que faz apenas react e consegue monetizar. Tem gente que posta trecho do anime inteiro, às vezes, e consegue monetizar. E eu apenas com as minhas edições aqui de jogo de Inazuma Eleven não consigo monetizar, velho. Qual que eu... Não entendo. Cara, eu tô no YouTube há mais de cinco anos. E eu nunca tive esse problema antes e já agora eu tô tendo e... Cara, é meio frustrante. Não é mais frustrante que... Que isso. Boa, Casemiro. Casemiro. Ah, caramba. Pelo que eu sei do Fred, de vez em quando você tem que... Você tem que fazer o passe e torcer pra que eu... Tá, não tá indo bem, não tá indo bem. Tá. Nossa, deixou o machine passar de boa. Ah, Goenge, tu deu o chute na canela do cara. Tá bom, agora é a nossa chance. Já dribla esse cara aqui. Driblando. A gente já pode ter uma chance maior. Calma. Porque eu tentei fazer um passe que eu vi uma vez. Tá, a bola ainda tá com a gente, ainda existe a chance. Olá, Shurijin. Tá, tá de smaque sem puro. Esse não era o golpe do... Do Take and Go Fight. Não, do Street Fighter, na real. Take and Go Fight é sacanagem. Street Fighter, pelo amor de Deus. Mano, o cara é um miserável, velho. Boa. Passou pro Kido, mas você esqueceu que eu também era o Kido. É, eu acho que já tá na... Será que ainda vale a pena fazer esse desafio idiota? Eu vou tentar mais uma vez. Se não for, eu vou voltar a usar a tática, pessoal. Porque eu só tava querendo diferenciar a gameplay, mas... Às vezes não vale a pena, né? Às vezes não vale a pena ser diferente. Ah, nossa, pior que eu já... Eu falei que ia usar diferente, mas acabou que nem... Nem sei nada diferente. Ah, vai, Samilka. Claro que tem que fazer mesmo. O Dragon Crash Kai. Que passa do Power Shield, pelo amor de Deus. Esse Genda não tem nem o Power Shield. É sacanagem, velho. Mas também é o primeiro time do jogo. É bem injusto, na verdade, a gente já ter nível 2, sendo que... Apesar que a gente tem F-Zone, né? Existe um grau de dificuldade. Mas a partir do momento que eu... Que eu começar a chutar, O Genda não tem mais escapatória. Ele não tem Beast Fang. Duvido que tenha Beast Fang. Mano, o Fire Tornê do Kai. Um pouquinho de longe, passa do... O F-Zone, cara. Mano, eu fico muito triste pelo Genda, porque eu amo o Genda. Mas sabe que, tipo, esse amor que eu tenho por ele, não é... Não é como a esconde da altura. Porque eles utilizam muito mal o meu menino. Aí, utilizando mal o meu menino, o que que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Já pensei que ia spawnar. Ah, velho. O cara do Ciclone, não. Bom, mas a zaga da Teikoku... Tem quantos zagueiros, na verdade? São 4, mas acho que só 3 prestam. Ih, lá vem, lá vem, lá vem. Bom, mas ele é um otário, né? Tá perdendo TP ainda, por usar nada. Nossa, realmente a vaga deles tá melhor do que eu imaginava. Pelo menos todo mundo tem nível 1, né? Tem tanto time que não tem nenhuma nível 1 de zaga, né? E se considera zagueiro. É. É triste mesmo. Passa pra cá. Sumioka. Vamos fazer um Dragon Torneluzinho? Não, não vamos, não. Vontade que eu tenho que chutar você, Genda. Vontade que eu tenho. Vamos lá. Ah, não. Esse cara não, esse cara não. Vontade que eu tenho. O cara mais popular de Nazuma Eleven. Caso vocês não saibam, esse é o personagem mais popular de Nazuma Eleven. Acho que merece até um vídeo, pessoal. Sendo bem sincero, que é uma curiosidade muito aleatória sobre Nazuma. Beleza, manda pra cá. Aqui, manda pra cá. Vontade. 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 Vontade que a bola tinha ficado naquele vermelho lá que... Tipo, brilhante, sabe? Mas acabou que não. Derrotamos a Teikoku, o Instituto Imperial. Vamos ver se mudou alguma coisa agora. Eu não sei nem se esse era o certo pra se fazer, né? Vai que esse jogo aqui tem um modo de história complexo e mega complicado. É, você ganha deles e... Sei lá, libera Zeus, no caso. Que eu não vou enfrentar agora porque eu estou com preguiça, pessoal. Mas eu acho que basicamente isso aqui, pessoal. Essa aqui foi o nosso primeiro episódio de Nazuma Eleven Striker... Não, Striker Extreme 2012, o jogo mais esquecido da franquia Strikers. Eu acho que de Nazuma no geral também, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Isso aqui ajuda bastante pra gente voltar a monetizar. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui. Tchau, tchau e fui.